Pro número 19, vamos de Eden até o DeLembe, vamos nascer com o Soymilk, felizmente, quase, meu Deus, acabou né, morremos. Bom, nós estamos com todas as opções ruins, pior andar possível, vida mínima, itens ruins, status ruins. Estamos com as 4 opções possíveis, e ele já me acertou, claro né, estamos com todas as opções piores, já tive que gastar a pena e eu estou sem mapa. Ok, eu recuperei a carga da pena, importante. Olha, vou abrir o baú, tô brincando. Ah, beleza, beleza, que você não me deu nenhum coração, entendi. É, pega a bateria, obrigado. Olha, não é ruim. Por incrível que pareça, não é ruim. É que, tipo, é que Ludovico, se a gente pegar, sei lá, uma sala com aranha, a gente vai morrer. Esse que é o problema. Eu nem queria que uma sala, olha isso, o bicho se matando de surpresa. Tá, essa sala é só ter paciência. Cuidado que às vezes esses bichos do nada dão um hit, um bilhão de attack speed. Attack speed não, shot speed. Attack speed não, shot speed não, shot speed não, shot speed não. Amnesia. Só sem mapa já. Ok. É impossível ser uma Badstrip, só ter um de vida. Só dá pra ser Badstrip se eu ter médio, se eu ter mais de um de vida. Por isso que eu comprei a pílula, inclusive. Quando eu vi a bateria, eu tava decidindo se eu ia fazer mais uma sala. Não tinha como ser Half Down também. Half Down e Badstrip não acontecem quando você tem um de vida ou menos. Não posso diminuir minha vida. Ganhei vida, dano, cheers. Caraca, essa seringa nunca foi tão boa. Caraca, eu ganhei cheers, dano e vida, mano. Inacreditável. E vou dropar um desconto aqui, olha só. Quase, veio a aranha, quase igual. É, a Badstrip, quando você tem um de vida, ela vira uma full health. E a health down vira uma health up. Caraca, mano, foi a seringa, velho. Que isso, mano. David. A seringa da cheers delay, aí é ok. É, não, eu não vou pegar o do ouvido. O que é isso? O que é isso? O baú tinha um baú que tinha um baú, mano Speed up Up, go Pô, tava Preparado pra tomar a main health down Eu já tinha aceitado a main health down ali Mas infelizmente não tinha 5 amenícias, pois é, mano Nossa, mas minha shot speed não existe mais Por enquanto, fiquem aí todos vocês Ai Data miner, olha, muito obrigado Mas hoje não, viu Muito gentil, mas hoje não E aqui, mano, é confia Qual o pior começo de Erick's já teve? É Erick's Heart e Curse of the Tower Eu comecei com os 2 itens passivos Porque eu peguei a Dance Blast na run anterior Esse foi o pior começo que eu já tive Ela não foi tão ruim naquela run Não, mano Foi horrível, né Porque No começo foi difícil Porque, tipo, se eu tomo um hit E era Era o Isaac's Heart do Afterbirth Não era do Warpenter Então, tipo, eu tomava um hit E aí spawnava a bomba E as bombas explodiam o coração E aí eu tomava o hit E spawnava a bomba E as bombas explodiam o coração Porque eu tomava o hit E aí isso era um loop Era muito difícil de... Nossa, foi horrível, velho Eu nunca usei tanta minha concentração Pra ganhar uma run igual naquela run Meu Deus Calma, aranha Boa, pelo Excelente item Já foi Nem pensou Olha, embora eu tenha que ir pro The Lamb Eu não vou entrar Porque eu não tenho tanta vida Eu não sei quanto de vida tem dropado Só tô vendo um e-mail Tá, os itens, o baú lá Não consegui pegar porque precisa voar Mais uma bomba Ah, o cara tá melhor, né? Blue key Mano, eu vou só levar pra dropar no chão No próximo andar E aí caso eu não tenha chave Eu uso Bom friend, velho Meu amigo Nossa senhora Tanta coisa pro jogo Tanta coisa pro jogo me dar O cara me dá um bom friend, mano Tanta coisa pro jogo me dar Meu Deus, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ele não toma hit, velho Uma moeda, uma chave e uma bomba Sai louco de perto de mim, velho Sai louco de perto de mim, velho Tem a sala inteira pra andar, mano Andou pra lá Tanta coisa pro jogo me dar Calma. Calma. Oh! Ah, ladrãozinho, mano. Ok. Minha. Olha só. Gostei. Estou com um salto, né? Então se eu andar rápido perto dos inimigos, eles estão andando. Que isso? Que isso? Que isso? Tá louco? Calma. Calma. Dove of hearts, velho. Nossa, acho que das opções que poderiam vir, vem a disparada pior, né, velho? Obrigado, hein? Ah, talvez a gente pode aproveitar um pouquinho. Oh! Esqueci que você é um ladrãozinho safado. Mas só tem pílula na minha run. Eu consegui... Bom, mesmo se eu conseguir empurrar esse baú pra eu pegar ele, eu não tenho chave. Eu tenho 45% de anjo e um sonho. É, o sonho tá meio distante, viu? O sonho já não tá muito perto não, viu? Eu devia levar a strong key, né? Eu tô sendo chave. Os bichos da strong key são muito difíceis de lidar. Minha vida tá baixa, então assim, não é uma boa ideia. Morre, meu filho. Apesar de shot speed up, né? Não de range up. Caraca, essa falta de shot speed tá me ferrando muito. Afado, era minha. Os explosivos aqui são muito troços, porque eles não fazem nada. Olha essa. Não gosto... Não, tá na posição perfeita. Não gosto de morcego. Duas horas de sala. Veja, pega a pipoca aí, se estica aí, porque isso aqui vai demorar. Meu Deus. Vai ele atacar de fora da tela? Nossa, ele morreu. Nossa, ele morreu. Eu não sei nem como o motivo que chegou lá. Ah, não demorou tanto que eu imaginei. Meu, meu. Mano, só porque eu dropei a strange key e não peguei, o jogo tá me punindo, né? Claramente, ao invés de strange key, eu teria umas 10 chaves aqui já. Obrigado. O jogo me ouviu. Mais um treco girando em volta de mim. Não, não, não. Sem roubar minha carga. Sai fora. Saúde pra mim. Bom, é isso, né? Acho que eu não vou abrir a loja, porque eu só tenho uma chave e eu tenho sete moedas. Pode parar, acho que é bocado do bicho. Mano, o Chubb é meio milp, né, velho? Às vezes eu quero que ele me veja e ele não vê. É isso, né? É isso, né? Pelo menos veio mais uma seringa. Mas é isso, né? Pra que dano? Quer dizer, pra que pacto, né? Dano veio. Pra que pacto, né? Precisa de pacto. Vem cá, vem, fica longe. Olha só. Bom, pelo menos não é um dunk jibs. Oi? Caraca, eu nunca tinha visto isso, velho. Eu queria saber que isso era possível. Que pistão se queimando. Meu Deus, calma. Ah, você é espertona. Você pula pra fora do bagulho. Pô, não tenho carga da minha pena. Boa, filhinha indiana, filhinha indiana. Caraca, ele quebrou os dois bagulhos de aranha. Tá bem bom, cara de mim. Caraca, ele quebrou os dois bagulhos de aranha. Poderia ser melhor, né? Mas é alguma coisa, eu acho. Ajuda com certeza. Ainda mais que eu tenho esses inimigos aí Você não pode quebrar aqui pra mim, não? Boa Pô, você com certeza quebra, né? Vai fora Tô vendo maldade nesse baú ali Ai É que cê, né? Boa Fica heavy aí Ah, já morreu Mas não tomei risco, eu não sei Ah, na moral que você invocou uma granbeira na minha cabeça, velho É daí, máscara Para de camperar, velho Ah, velho Essa máscara me ferrou E conta como bloqueado? Acho que não, né? Aqui na direita No real, eu nunca vi uma sala escrita ali, né? Também não tá em lugar nenhum Tá aqui com certeza Ou não tá, né? Um soul heartzinho, velho Um soul heartzinho, velho Olha o boss que é, velho Olha o boss que é Ele é nível acabicho ainda, esse safado Ele não se contenta de ser chato, se sente Ah, e aí mari Bem, abadiu Somos nós Um soul heartzinho Um papel Um soul heartzinho Um soul heartzinho Um soul heartzinho Um soul betray Beleza, bem justo Não, larga isso Sempre quando eu estou desesperado Para achar um item o jogo me dá isso Um padrão isso Isso, né Ok Ah, mano Não pegou minha fila nele Ele não deu o hit ainda Ah, não é que eu estou desesperado Eu estou desesperado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Corações eu usava, viu? Era pra pegar, né? Mas tudo bem. Normalmente eu não vou usar essa carta, né? Eu vou dropar, mas que eu faço essa merda. Caraca, vocês podem dar um minutinho aí pra eu pensar, velho? Calma, para de ficar teleportando um minuto. Caraca, mas os caras aparecem na área, velho. Como é que eu vou acertar eles? Parece mó longe, mano. Ah, era pra pegar. Quer dizer, era pra deixar ele pegar. Não pra mim pegar. Ela é divertida, né? O plano foi rápido. Queria aquela chave. Senhor amado. Senhor amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer, mini pin não. Não sei se o nome. Chub. Ô, obrigado. Olha, obrigado. Ai. Tá, essa aqui não é a super. Então, a carta não adianta nada. Eu usar ela porque eu vou parar aí no mesmo lugar. Ah, eu não vou usar Three Side King, né? Quantas vezes eu enfrentei esses Lampers nesse andar, hein? Poderia ter usado ela, né? Vambora. Olha a nossa velha amiga. Nossa, nessa luta faz uma diferença brutal ter essa... A lágrima que passa pelos inimigos. Mais um 72% perdido pra minha carreira. Mais um andar sem mapa. Caraca, quando o jogo quer que você não jogue ele, ele se esforça bastante, né, velho? Incrível. Não tem sala pra cima. E é outro ombro horrível desse. Pode falecer, obrigado. Não tem nada. De hipergameria aí, mano. É outro inimigo que eu enfrentei bastante nessa rank. Poxa, ele me deu uma bomba super troll, velho. Vou usar aqui, mano. Não precisa, estou com cinco chaves, tá bom. Aí, peguei sem querer. Não, eu não. O jogo deixou pra próxima run, né? Caraca, os cotoquinhos ali, os bolotinhos... Beleza. Os bolotinhos é mais resistente que o bicho vivo, velho. Ah, eu não preciso, burro. Ah, eu sei. Mano, cadê o boss, velho? Ah, aparentemente pra cá. Puxa, dois bosses do nada. Absolutamente do nada. E é os que dão quatro dash nessa sala pequena ainda. Pelo menos um já morreu. Puxa, 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 um já morreu. Bom, ele voa, né? Então acho que ele pega essa hidro com a moeda ali. Caraca, até os cocôs tomam de vaca, velho. Que isso? Caraca, até os cocôs. Tava azul demais, né? Caraca, até os cocôs tomam de vaca. Eu não capiche você, né? Beleza. Caraca, até os cocôs tomam de vaca. Ainda pensei que eu não tinha spawnado mesmo com 100%. Tá, não é a melhor coisa do mundo, mas... Já ajuda. Meu Deus do céu, mas de cara assim... Pelo menos é o Pip. Amigo, você pode parar quieto, velho. Caraca, usa outro skill, velho. Parece que os caras no multiversos, velho. Só usa a mesma skill. E aí, por favor. 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 Ah, tava aqui mesmo Ah, droga Porra, podia atar pelo menos o inteiro, né, velho? O cara me deu meio, mano Caraca Não vou ficar sendo bomba ali, não Nossa, salvo pelas moscas O Mitter tá fazendo efeito Não tem chance de todos os inimigos moscas serem amigáveis Deus do céu, eram muitos Caraca, eu acho que eu nunca tinha visto esse inimigo se soltar assim Eu vi raiíssimas vezes Eu vi raiíssimo Ah, velho Por que, mano? Por que? De todo o andar Eu fiquei com medo de ser teleportado pro boss Aconteceu pior, aparentemente Deus do céu, calma Mano, os bichos vão se tacando louco pelos movimentos Que isso? Caraca, mas pra que, velho? Só pra demorar mais ainda Eu vi raiíssimo Eu vi raiíssimo Eu vi rai ignition Ele é esperto, né? Ele sempre pula duas vezes, né? É pra já spawnar as moscas. 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 É isso, eu acho, né? Vambora. É o que a gente tem pra hoje. Calma. Vou salvar porque as moscas do Jacob e Isa é perigosa. Calma. 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 Bom... Mas o Exal não vem com a gente não, viu? É só uma sala Nada aí me salva Eu e o Fibiliel seria incrível, meu Deus do céu É, a gente tá morto, infelizmente Viu, viu Meio de vida e uma vida extra Tá, só que, tipo Se eu pegar os itens Eu vou ter que me curar Eu vou ter um HP só, nem vai valer a pena Eu nem vou pegar Aí morri Ai, nossa, com 3 de vida Eu não lembrava disso, não Nossa, a mosca me salvou Eu não lembrava disso Eu não lembrava disso Ok Lá fora, sem espaço pra andar Aparentemente o baú não existe, né? Os baús Foram roubados da Run É, baú não existe Confirmado Sai do meio, mula Sai pra lá, bicho azul Mano, meu próprio rastro Tá me deixando confuso Eu tinha um bicho com rastro vivo no início Mais uma sala Que não dropou o baú Caraca Nenhum Mano, nenhum Raio acertou eles Nenhum Incrível Incrível Meu Deus do céu, o que que essa run vai virar, velho? O que que essa run vai virar? Ah, mano, na moral, você bateu no quê, velho? Você bateu no nada e voltou pra mim, beleza. Essa caveira bateu, velho, que ela voltou. Vamos lá. Tchau, tchau. Beleza. Isso, tomado. Tchau. 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 Tchau.